Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, hoje o programa Acima de Tudo Amor vai mostrar um dos valores que nos orgulha, nos deixa envaidecidos e ter o coração, o coração de todos os artistas sertanejos. Mas pra provar isso, nós precisamos ter uma prova que a terceira edição do Rodeio Pela Vida, nós estamos abrindo a noite, uma noite que bateu todos os recordes da terceira edição do Rodeio, com o show de João Bosco e Vinícius. E eu tô simplesmente com a Aline, Aline Lima, que é a filha do Chitão, que ama o Rodeio, que nasceu com esse coração sertanejo, e que vai me ajudar a tirar um pouco do coração desses dois meninos, que eles amam ajudar o Hospital do Amor há muitos anos. Eu nem vou falar os anos aqui, Aline. Não, a gente já falou que não vamos entrar nesse detalhe. E não vamos entrar nesse detalhe, né? E nem vou contar do tempo que você começou com minha filha fazendo tambor. Eu não, também. Você tá parecendo uma menina ainda, mas os dois estão dando um exemplo que todos, cada pessoa que esteja assistindo o programa, reflita da maneira que você também pode fazer um ato de ajudar uma obra de amor, uma obra filantrópica na sua cidade, não só o Hospital do Amor. Aquela que estiver cuidada 100% por tratar as pessoas todas iguais e tratar por amor, merece o que nós estamos tendo aqui. A presença de duas personalidades que representam toda a família sertaneja. Que não falta nada pra eles, pelo coração humilde, pelo sucesso. Tá parecendo que eles começaram a... quando estourou a carreira deles, eles tinham 30 shows, 25 shows por mês. É agora, nesse momento, eles estão com 20 e tantos shows por mês, mas acharam uma data pra servir pro Hospital do Amor. Aline, agora você vai entrevistar eles, que é a sua especialidade. Saber o que tem no coração desses dois meninos aqui, que amam ajudar o Hospital do Amor. É uma honra pra mim participar do seu lado mais uma vez aqui. Porque o Henrique, a gente sabe que é uma pessoa pra lá de especial. Eu devo também toda a minha história, acho que, de uma certa forma, no rodeio a ele, que começou tudo aqui também. E vocês também têm uma história longa com ele, né? Certo. Não é de hoje esse carinho todo? Já tem até pavilhão com o nome? Exato. Acho que a primeira vez que nós estivemos no Hospital do Amor foi em 2002. A gente veio fazer um show em Marcondésia e a gente foi conhecer as dependências do hospital. E a gente se apaixonou por tudo aquilo. Naquela época, o hospital já trabalhava num déficit. Naquela época, eram 18 milhões por mês. Já trabalhava num déficit. E a gente, naquele momento, eu e o Vinícius, a gente olhamos um pro outro. Pelo fato da gente, na época, estar fazendo faculdade também, né? A gente olhou um pro outro e falamos, cara, a gente tem que ser voluntário. E de lá pra cá, nós estamos falando aí de mais de 20 anos, que a gente ajuda o hospital aí e tem essa parceria. E a gente foi agraciado com o pavilhão, né? A gente foi agraciado com o pavilhão, com o nosso nome. E não tem homenagem melhor. Assim como o primeiro pavilhão, Chitãozinho e Chororó. Eu lembro como se fosse ontem. E agora, na terceira edição do rodeio, vocês, como o Henrique já comentou, já foi recorde. Como é que é ver um rodeio? É um rodeio, gente. Não é uma noite, não é um show, não é um leilão. É um evento, um rodeio. Todo voluntário, 100% em prol do hospital. E vocês, assim, de cara, numa quarta-feira, véspera de feriado. E, assim, lotar recorde. Olha, eu fico até emocionado, porque, assim, eu costumo dizer pras pessoas que me perguntam do Henrique e do projeto, eu falo assim, ó, aquilo ali Deus fez, pegou a chave e jogou fora. Entendeu? Vou ter que concordar. Exatamente. A gente conheceu esse projeto em 2002. Nós não éramos ainda conhecidos nacionalmente. Como o João falou, nós fazíamos faculdade na área da saúde. A gente se apaixonou. Eu me lembro que, na época, o hospital atendia por volta de 500, 600 pessoas no máximo dia. E hoje é o quê? Só pra gente ter uma ideia da comparação, você tem noção? 4 mil, por dia. Aqui, em Barreto. Então, assim, o projeto e a responsabilidade aumentou. E eu acho que a gente também tem que agarrar junto. Nós, artistas, que estamos juntos, que somos voluntários. Os empresários também. A gente sabe que tem muitos leilões. Tem muita gente engajada no Hospital de Amor. Eu acho que todo mundo tem que se desdobrar pra fazer essa meta chegar. Porque a gente sabe que o Hospital de Amor atende as pessoas. Independente do valor financeiro que a pessoa tem, raça, cor. Aqui não tem distinção. Eu falo isso porque eu já vivi isso dentro da minha família. Já tive amigos que estiveram aqui, que foram tratados aqui. O último foi o Jackson. Que o Henrique teve uma experiência também com ele. Que é um cara que praticamente nasceu comigo. Um cara de Deus, um cara maravilhoso. Então, assim... Amigo dele. Amigo meu, amigo meu pessoal. Então, assim... Só quem tá aqui, quem viveu e quem vive essa experiência, sabe do que eu tô falando. É uma frase que se repete por aqui. Que a gente ouve muito isso, né, Henrique? A Lina é impressionante. Ele lembrou agora do pastor. E ele foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na história de 61 anos do hospital. Ele foi pra Campo Grande pra tomar... Pra morrer perto da família da igreja também. Da família de sangue, os irmãos da igreja. Que ele é um pastor. E ele me chama, Vinícius. Ele me chama pra me dar um testemunho. Ele falou, Henrique, eu preciso testemunhar pra você. Um fato que talvez você possa ter igual, mas nunca como isso. Eu fui pra Campo Grande, pra um hospital privado. E cheguei lá, tomei o mesmo remédio. Eu tô na fase terminal. Tomei a mesma morfina. Mas eu desconfiei que não fosse a mesma. E mandei vir a bula da morfina. Porque eles aplicavam, faziam 24 horas aplicando o remédio. E o remédio não me tirava a dor. Então eu achei que era genérico. Eu te chamei aqui por isso. Mas de fato não era genérico. Era o mesmo remédio. Era o original. E eu fiquei pensando, mas por que lá faz efeito e aqui não faz efeito pra tirar a dor? Passou mais dois dias. Aí eu chamei a família e falei, não. Eu tenho que, pelo menos, é muito difícil essa fase. Eu tenho que voltar pra Barreto, porque lá, pelo menos, quando aplica, tira a dor. Então eu quero te provar, Henrique, que o amor é muito mais efeito do que o remédio. Porque o mesmo remédio, eu achei que era genérico e não era. Aí então eu chamei, chamou os fiéis da sua igreja. Como é que chama a igreja? Luterana. A igreja luterana. Chamei eles e falei, olha, vocês vão perdoar. Eu gostaria de morrer junto com vocês. Mas vou ter que voltar pra lá. Porque lá, é uma família também como a nossa, que a forma deles me tratarem, me aplicar o remédio, é a forma que ameniza a minha dor. Aqui eu tomo o mesmo remédio e a dor não passa. E ele volta pra cá, Benício, e fala pra mim, Henrique, te chamei, porque cheguei aqui, apliquei o mesmo remédio e a dor passou. Então, aí ele cantou pra mim, canta gospel. Eu acompanhei. Você viu o vídeo? A gente tava numa correria muito grande de shows, na estrada. Eu chorei muito. Você viu o vídeo? Eu assisti todas as lives. Que linda. Inclusive, as lives... Não, eu morri de chorar, eu morri de chorar. Então, assim, o Jackson foi um menino de ouro, um menino que sempre casou com uma filha de um pastor da nossa igreja. Nossa, linda. Mas um menino que deu um testemunho, ele pedalava 60, 70 quilômetros, João, sem o reto. Então, assim, era um cara que ele só conseguiu essa longevidade que ele teve com o tratamento desde quando ele descobriu o câncer até o dia que ele faleceu. Porque ele realmente era aquele cara que fazia valer a pena a vida dele aqui na Terra. E um cara que sabia que a vida aqui na Terra era só uma passagem, né? João, ele encarava a morte de um jeito que só uma pessoa que tem a face de Deus de frente pra ele, pra ele falar, Henrique, eu fico rezando pra que haja um consolo pra minha família. Mas eu tô indo, voltando pra vida eterna, voltando pro Pai que me deu a vida, que me deu meus dons. A minha missão era essa. Meu tempo é menor que o dos outros, mas todos vão também voltar pra Deus. Uma distinção da vida e da morte. E pai de um filho deficiente. Sim. Então, ele falando. Eu rezo pra que minha esposa e meu filho compreendam que é o momento... Olha, Vinícius, eu já vi muita gente de fé. Já vi muita gente de fé. Mas não vi um homem com aquela fé ainda. Aquele homem que tinha nenhum órgão funcionando, ele me chamava. Fui três semanas visitá-lo e ele tinha prazer de cantar as músicas. As músicas gospel? Os louvores, né? Os louvores. Música gospel. Mas Vinícius do céu, nunca me... Não tem emoção. Mas nunca vi uma pessoa me transmitir o amor de Deus. Lúcida, né? Lúcida. E acalmando os corações de todo mundo. E apaixonado por você. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, Henrique, que o Jackson, ele foi uma pessoa enviada na terra por Deus. E eu tenho certeza que a experiência dele dentro do Hospital do Amor, eu tenho certeza que converteu muitas vidas. Sim. Isso aí eu acho que foi o principal do Jackson, da experiência do Jackson no Hospital do Amor. Você conheceu ele? Não, não conhecia. Eu não conhecia ele. Não, mas ele foi criado com o Vinícius, né? Eu me mudei de Naviraí com 10 anos de idade. Eu nasci em Naviraí. E a gente, a gente fazia escola, a gente chamava, né? Todo sábado à tarde, eu me lembro que eu ficava bravo porque era o horário do futebol no clube. E o meu pai não deixava eu ir pro clube jogar bola com os meus amigos porque era a escolinha de Jesus. Era no mesmo horário que tinha. Era no sábado à tarde a escolinha de Jesus com a molecada. E no domingo de manhã tinha o culto, né? A missa. Então, assim, a gente era tudo moleque da mesma idade. Então, assim, os mesmos hinos, os louvores que ele cantou pra você na live, eu cantava com ele, com o Jean, que é meu compadre. E acaba remetendo àquela coisa de infância e todo aquele carinho, né? Não tem como não passar. E a gente tava comentando isso hoje no podcast. O fato do rodeio acontecer aqui, onde tudo começou lá em Barretos também, traz aquela coisa, ele tava falando, é de voltar... Você veio no rodeio quando era aqui, João? Eu e o Vinícius, o primeiro show que nós fizemos em Barretos foi aqui. Nesse show? Nesse recinto? Nesse recinto. Primeiro show? Cinco? Não, o primeiro show que nós fizemos em Barretos, não na festa de Barretos. Não na festa de Barretos. Foi no rodeio que eu fazia. Foi aqui nesse recinto. E aí, só o fato de ser aqui já traz uma coisa mais intimista? E nesse rodeio que nós participamos do Zé Wilson, também era em prova do hospital. Sim. O nosso show, naquele show a gente doou já pro hospital. Você... Já estava há 10 anos aposentado no rodeio, pescando dourado na Barretos. Resgatou ele. Aí... Não, um dia tocou o coração dele. Não, mas tem saúde, ainda posso ajudar. E demonstrou esse amor, saindo do conforto dele. E hoje, por incrível que pareça, nós vamos, eu e a Aline, gravamos as rainhas, as princesas. Uma era da Roraima, outra do Amapá e a outra do último lugar do Pará. Então, como é bom você saber que os próprios pacientes que foram tratados aqui, pode dar motivação para as pessoas que estão nos assistindo em saber por que a Aline é voluntária, por que vocês são voluntários, por que vocês amam ajudar o Hospital do Amor. Então é pra tocar o coração de quem está nos assistindo. E você acha, você percebe esse amor no público? Eu não sei como é que foi. Mas hoje, por ser assim, um público 100% voluntário, eu diria, que está todo mundo aqui ajudando. Você sente que as pessoas vêm com mais carinho, sabe assim, com aquela sensação de estou ajudando. Você sente o público diferente de um público que às vezes vem no show só pela bagunça? É o que eu vejo. Dá pra sentir isso na energia? Com certeza dá. Desde quando a gente chega aqui, em Barretos, a gente já sente essa energia, né? Porque a gente sabe que esse trabalho que o Henrique faz não é reconhecido somente aqui no Brasil, é reconhecido fora do país. Então assim, a gente sente essa energia também porque a gente sabe que o público que está presente aqui veio em prol ajudar o Hospital do Amor. Está todo mundo com o mesmo propósito aqui hoje, né? Na mesma vibe. Acho que a energia acaba fluindo. E é exatamente aquilo que o Vinícius falou no começo, cara. É, realmente, eu acho que Deus escolheu o Henrique aí, através do pai dele, que foi com quem tudo começou, né, e tal, pra poder fazer esse trabalho e pegar a chave e jogar fora mesmo. Entendeu? Por isso que eu sei que Deus vai deixar você por muito tempo com nós hoje. Vai ter que deixar. Amém, amém. Eu vou dar, Raia, que é um presente pra você. E eu vou dar pro Vinícius um mimo que representa o símbolo do Hospital do Amor. É esse aqui, ó. É o único animal que não tem câncer. É pra você ter na sua... Amém. Eu sabia dessa informação também. Essa é a diferença. É o mimo do Hospital do Amor, pra que vocês se espelham num animal que foi o único animal de todos os animais que nunca teve câncer e que não vai ter, né? Que vocês continuem com esse coração maravilhoso de vocês. Obrigado, obrigado. Com esse exemplo de humildade e que alegria, né? A gente saber que vocês estão com a agenda lotada de shows e tocando muito. E esse dom que vocês tiveram, abençoado por Deus, pra ser o que é. E mostrar pro Brasil inteiro que vocês amam ajudar o próximo. Amam. Continuem assim. Essa parceria aqui vai longe ainda. Olha o sorriso dos dois. É apenas 20 anos, os primeiros 20. Compre isso. Com que dinheiro? Você pode comprar o show deles, mas sorriso aqui você não compra. Ai, os dois. Você sabe que a energia é tão verdadeira e essa áurea toda que tem nos eventos, quando é pro hospital e aqui não é diferente. Eu tô arrepiado desde a hora que eu saí da caminhonete. O Iabano chegou ali atrás no pé da escala e deu um tapa no meu ombro assim pra me cumprimentar. Eu não tinha visto ele. Eu falei, caboclo, eu acabei de ouvir uma frase aqui e tô arrepiado. Você me deu um tapa. Então ele falou assim, é esse o espírito. De todo mundo que tá aqui, né? É geral. Você sente isso geral. É geral. É bem isso. Gente, parabéns. Obrigado. A gente agradece mais uma vez, Henrique. A vocês. Nós queremos testemunhar isso. O orgulho que nós temos dessa família nossa, que é a família sertaneja, que nasceu com o Chitãozinho Chororó, exemplo, e é contaminado por esses meninos que agora estão na sessão, no topo da montanha, na música sertaneja e representam a classe artística. E nós estamos tendo a benção de ter a Aline conosco pra representar. A imagem de Maceió. Vim de Mó, de Maceió. Com prazer vir isso. Toda a família sertaneja reunida aqui. É isso. O Hospital do Amor quer apresentar pra vocês o orgulho que nós temos de ter a benção de Deus por ter o coração tão bonito desses astros aqui da música e da família sertaneja. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Por acima de tudo, amor.